Ai, ai! Estou na praia prestes a apostar uma corrida com a minha mamãe! Oi, mamãe! Eu tô bem, filho! Nossa, mamãe, você tá com sua vez? O que aconteceu com a sua avó? A mamãe tava aqui... Ai, a mamãe tava aqui testando o carro dela e resolveu apostar uma corrida e propor um desafio pra você! Galera, será que o bebê-aranha deve aceitar esse desafio proposto pela sua própria mãe? Eu não faço a menor ideia, mas já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal pra gente ver o que ela vai propor pro seu filho! Mamãe, se eu vencer a minha filha, o que eu ganho? Você, a sua pessoa, vai ganhar mil hambúrgueres! Mil hambúrgueres, mamãe! É muita coisa, mamãe! Vamos, mãe, que não só! Abugue, 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 abugue! Ai, preta! Ai, preta! Mamãe tá dançando, vamos apostar então? Vamos apostar na corrida, mamãe! E se eu vencer, eu ganho mil hambúrgueres! E se você vencer, você ganha o quê? Mamãe, ganha várias coisas! Aí você... Eu ganho a sua paz! Você vai parar de mexer o saco! Tá bom, pode ir, mamãe! Mãe! Ai, peste! Eu quero a minha filha mais rápido que eu sei, mamãe! Não é nada, não tô nem usando o nitro e eu tô pra passar você, hein! Não vai nada, não vai nada! Sai na frente, eu vou vencer, eu vou vencer! Não vai nada, não vai nada! Não ganhei, mamãe! Ai, meu filho, você roubou o seu pestinho e prendeu com o seu pé! Eu não roubei nada, agora você vai ter que me dar dois mil hambúrgueres! Tá, mamãe vai pegar aqui no canto, tá bom? Tá bom, pega aí os mil hambúrgueres pra mim, porque eu vou tomar... Mil hambúrgueres lá na casa do caramba, bebê, nunca que eu ia te dar isso, você é um ladrãozinho! Pode ser, mamãe! Ihá! Nunca, garoto! Não, garoto, toma nessa bundinha do seu carro! Ai, pode, professor! Ai, vou te pegar! É, eu vou te atingir, mamãe! Perceição, perceição! Não, garoto! Eu vou fugir de você! Não, você não é capaz de fugir de mim, meu carro é mais rápido que seu! Eu venci a corrida! Volta com essa bundinha! Mas você esqueceu que eu... Ah! Fica aí agora, seu trouxinha! Não, 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 não! Ai, porcaria! Volta aqui! Ah! Ah! Você não consegue, porque eu giro, mas eu volto no caminho! Eu também volto! Ah, volta! Não, 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 não! Eu não sei se você vai voltar agora! Eu vou! Não sei se você vai voltar em frente! Ah! Volta agora! Volta agora! Volta agora! Volta agora! Volta aqui, mamãe! Eu vou cuidar do seu papai! Ah! Errou! Eu vou cuidar, mamãe! Eu vou cuidar, mamãe! Eu vim te ganhar, seu bagulho! Ah! Volta logo, mamãe! Eu vou estar indo em direção ao parquinho! Não pode ser! Ei! 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 Eu vou cuidar do seu papai e o papai e o papai e eu não pode descobrir isso. Non pode ser! Ei! Ei! Ei, não! Ei! Você pode pegá-la aqui? Pronto, fico rastrando Ela fugiu, droga Mas pelo menos aqui Eu posso rastrear essa mão de joia E ver pra qual lugar ela Foi Galera, o bebê aranha É muito esperto E agora ele vai pegar o seu próprio celular E vai seguir o caminho Onde a sua mãe está indo O celular já está pitando Ele vai Espionar a sua mãe agora Cheguei aqui pra brincar Aquela peste acabou me deixando Escorrega, escorrega Adoro escorregar Agora eu vou dar um mega salto Eu estou fingindo que estou presa Vou sair correndo Arrumar aqui, o paquinho está bagunçado Vou me entortar Deixa eu ver aqui Yes, yes Não tenho nenhum Vou escorregando o escorregador Pronto, que delícia Estou mandando brincar no parquinho Ai, mega salto Sai da minha frente, rapaz Vou subir e escorrega Ninguém vai descobrir que eu estou aqui Eu não quero que você conte pra ninguém Porque eu sou uma garota adulta E se... Ai, meu Deus Eu sou homem Eu não ia descobrir que eu brinco no parquinho ainda Eu estou alascada E escorrega Caraca, pessoal Olha o que ela está fazendo Ela está brincando no parquinho Tendo mais de 40 anos Se ela Se essa informação vazar para a mídia Ela está, ó No laço Vamos ver se o Bebe Aranha vai descobrir isso aí Porque ele tem um rastreador Meus amigos Ai, caramba, olha ali Olha, o carro dela está bem aqui Peraí, peraí O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Yes! Yes! Ela está brincando no parquinho Adoro brincar no parquinho Deixa eu esperar aqui Calma, cabelo Não pode me ver que eu estou aqui Agora eu subo aqui E... Ah! 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 Eu sou brincadeira no parquinho Yeah! Moraló Eu adoro brincar no parquinho Yeah! Ah! Yeah! Pronto! Um, dois, três Caramba, não me vim aqui Ah! Yeah! Calma, eu já sei o que eu posso fazer Eu vou filmar ela E aí eu vou ameaçar ela Para ela me dar os hambúrgueres Ha! Eu vou pegar a minha celular aqui Eu vou filmar várias coisas E ela brincando no parquinho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Parquinho Toma, toma Toma Ah! Escorre! Escorre! Ah! Ai, droga Eu não estou achando Eu não estou achando aqui A câmera do meu aplicativo Droga, cadê? 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 Aqui, deixa eu... Oxe! Eu estou quieto agora Eu não estou na minha câmera Eu vou tirar Eu vou tirar a foto Que eu não boto nesse barulho Yeah! Aqui, estou tirando a foto Aqui, eu só não posso... 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 Aqui, eu só não posso cair aqui Escorregar e ficar toda... Ai, mulher... Ai, mulher... Ai, mulher... Ai, mulher... Ai, eu filmei e eu tirei... Criança... Filha da mãe, volta aqui, criança maldita Não, não... Papai, se você não me der mais hambúrgueres Eu vou botar... Mandar isso aí pra Globo E aí, eles vão botar no canal da televisão do Big Brother Ah, ah, ah... Ai, mulher... Filha... Ai, mulher... Olha aqui... Tem hambúrgueres aqui... Tem hambúrgueres aqui, peste... Eu vou mandar pro Instagram os hostes do dia E você vai ficar famosa E depois, todo mundo vai saber Que você tem pequeno porquinho mesmo sendo velha Não... Não... Gostei demais... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não me deram os meus hambúrgueres...